É 100 mil caramba, é 100 mil, ah moleque, 100 mil roteleiros nesse canal, vamos dobrar roupa pra comemorar Rodela na areia galera, beleza? É nóis, mais um vídeo pra vocês já também do Japão Bom rapaziada, esse aqui é um vídeo muito da hora, muito especial Atingimos os 100 mil inscritos neste humilde canal galera, graças a vocês Tô muito feliz mesmo, de coração, e nada melhor pra comemorar do que eu dobrar esse monte de roupa aqui né galera Haha moleque, é 100 mil caramba, quem não acreditava em mim aí, quando eu comecei Muitos não acreditavam, talvez nem eu mesmo acreditasse que chegaríamos a 100 mil pessoas galera, entendeu? Então, dois anos depois tá aqui a prova, chegamos galera, mas eu não cheguei sozinho Nessa caminhada eu tive a parceria de muita gente, muitos youtubers que me ajudaram Então chegamos aí através de várias indicações também, chegamos aí através de vídeos que eu fiz Méritos meu próprio também, mas sempre envolvido com as parcerias né galera Então, muito obrigado a todos que de certa forma contribuíram para que nós chegássemos aos 100 mil roteleiros galera Muito obrigado, e essa noite eu fui dormir, estávamos com 99 mil e 200 inscritos se eu não me engano Quando eu acordei de manhã, já acordei com a mensagem ali no celular Porra dela, 100 mil inscritos, bateu, fui olhar O Igor, do canal BR Clube TV, fez um vídeo e me indicou Entendeu? Então Igor, muito obrigado aí por você ter feito essa indicação na porta do gol ali né Já estávamos beirando o gol, você chegou e pumba, mandou a bola lá para dentro do gol A galera que veio do BR Clube TV, sejam muito bem vindos a este humilde canal E chegamos aos 100 mil inscritos galera Você não conhece o canal do Igor, do BR Clube TV, o link eu vou deixar na descrição Vai lá e se inscreve, porque é o maior canal que fala sobre carros aqui do Japão O maior canal de carros do Japão, BR Clube TV Beleza galera? Enfim Esse aqui vai ser um daily vlog, tá? Como vocês viram aí, eu vou ter que comprar umas roupas social aí Uma beca mais bonita para fazer um rolê Bom, mas vamos conversar com vocês aqui, vão trocando as ideias Fala oi Luan Olha lá para a câmera O Luan matou a creche hoje, ficou com o papai né Luan Então galera, vamos trocar várias ideias aqui neste vídeo Enquanto eu vou conversando com vocês Eu vou dobrando essa roupa, certo? E é isso aí Bom, atualizando aí vocês sobre o meu olho Deixa eu pegar a câmera aqui ó Dá uma olhada, tá dando para ver aí Esse aqui tá bem abertão né A parte preta né Não sei se dá para ver, só dá para ver o narizão Entendeu galera? Bom, enfim Vamos atualizar vocês aí Sobre este olho É muito assunto para um vídeo só galera Então eu fico meio assim né Talvez vocês mereciam um vídeo de 100 mil inscritos Alguma comemoração especial, coisa e tal Mas talvez saia algum vídeo comemorativo aos 100 mil inscritos Entendeu? Mas eu queria dizer que realmente estou muito feliz galera Isso é... É sem palavras mesmo para agradecer a todos vocês O carinho de vocês E agora é... É rumo aos... 150 Demorou? Vem com nós Deixa eu atualizar vocês O que está acontecendo O meu olho está ruim ainda tá Esse olho aqui eu não estou enxergando normal não Está embaçado para caramba Está embaçado E eu estou aqui ó Eu estou com esperança aqui ó Nesses colírios Entendeu? Isso aqui que vai ser minha salvação Esses três colírios aqui ó Este aqui eu tenho que pingar cedo e à noite só Esse aqui é para... Para abrir a parte preta do olho Eu acho né? E esses daqui que são os... Os principais Que eu tenho que passar de uma em uma hora Ou duas em duas horas né? O médico falou Mas ele falou assim ó Se você quiser passar de uma em uma hora Pode passar Aí eu tenho que tomar esses daqui também Entendeu? E daí... A esperança do meu olho está nesses colírios aí galera Esses medicamentos Entendeu rapaziada? Mas... Só dele... Só do médico ter descoberto a doença Eu já fiquei feliz E... Vamos... Torcer aí que esses medicamentos Eles vão resolver né? Não sei quanto tempo vai demorar Mas estou com esperança Estou confiante Que eu vou voltar a enxergar normalmente Então muito obrigado galera A força de todos vocês aí Todo pessoal que está mandando energia positiva Entendeu? Que vocês são demais realmente Bom galera O vídeo de hoje como eu falei Vai ser um daily vlog E... Como eu estou em casa né? Não fui trabalhar Provavelmente eu vou trabalhar só semana que vem Vou dobrar aquela roupa ali Fazer umas coisas né? E a hora que a mulher chegar Nós vamos na loja aí Atrás de uma roupa Para ficar No grau Por que? O... Vamos ali Vamos ali sentar na dobração de roupa Que é melhor Deixa eu colocar vocês aqui de novo Aqui assim galera Tudo na gambiarra Então relaxa Relaxa que aqui é gambiarra total Bom É... O que acontece galera? Meu filho mais velho Ele está no Shogaku Que é a escola japonesa né? Shogaku o que que é? É da primeira até a sexta série Aqui do Japão Então A partir de quinta-feira É a formatura dele Ele vai ter que ir para outra escola Certo? Ele vai sair do Shogaku Que ele vai para o Tio Gaku Que já é outra escola Então Nessa transição Tem a cerimônia de formatura Certo? E por isso Na cerimônia Você tem que ir né? Um terninho Uma roupa mais social aí Uma roupa de empresário Entendeu? Você tem que ir desse naipe E eu não tenho nenhum Eu nunca Não uso aqui no Japão Roupa social É difícil Entendeu? Então por isso Estarei indo na loja hoje Comprar aí E ir atrás De uma roupa desta Para poder ir Nos trinque né? Na formatura do moleque Que vai ser agora Quinta-feira Entendeu? Então esse vídeo aqui É... Lá para o final do vídeo Estarei indo comprar Esta roupa Entendeu? Mas enfim E... É isso Vamos dobrar a roupa Nela Aí ano que vem Galera Ano que vem Esse aqui ó Ano que vem O Luan Ele vai Sair da creche Para ir para a primeira série E também tem Toda a cerimônia De entrada Na primeira série Tem que ir de roupa social Então eu vou comprar O terno Tudo né? Vou comprar tudo junto E daí eu vou usar Umas quatro vezes né? Vou usar para ele Entrar na escola Depois Na escola O que o Léo Foi entrar O mais velho Também tem outra cerimônia Tem a cerimônia De saída Dessa escola E tem a cerimônia De entrada Da outra escola Então tudo você tem que usar Eu vou usar a mesma roupa Tô nem velho Vou comprar um terno só Vou usar a mesma roupa Porque o negócio O negócio não é fácil não galera Entendeu? Então é isso Vamos lá atrás E o pior que não é barato não Viu? Essas roupas aqui Essas roupas social aí Não são baratas não Mas fazer o que? Tem que comprar né? Não tem? Não tem nenhuma Entendeu galera? Então é isso Bom Vamos que vamos Não podemos parar né galera? Voltando ao assunto aí Dos 100 mil rodeleiros É muito assunto Pra um vídeo só galera Mas eu vou fazer assim mesmo Cara Quando eu comecei esse canal Eu realmente Eu não imaginava Que ia chegar tão longe assim não hein? Quando eu comecei o canal lá atrás Eu falei Talvez Uns 10 mil inscritos né? Pensava alto né? E você vê aonde chegamos Chegamos longe Certo? E Fazer vídeo pra mim É uma coisa que Eu queria muito ser famoso Quando eu comecei né galera? A minha vontade era ser famoso Eu não queria nem saber Eu queria ser famoso Aí depois eu vi que Que negócio de ser famoso Não era nem o principal Eu vi que eu comecei a ajudar Ajudar as pessoas né? Eu vi que vocês Através dos meus vídeos Com as informações que eu passava Eu vi que eu tava ajudando alguém Entendeu? Então isso daí Já foi mudando o meu foco né? Falei Pô se eu posso fazer um negócio Que eu gosto Que é gravar vídeo Que eu sempre gostei Desde pequeno Só que quando eu era pequeno Não tinha nada pra gravar né? Eu sempre gostei de gravar vídeo E se isso aí eu puder ajudar Ajudar alguma pessoa Que tá assistindo Isso aí já é É muito bom também né? Entendeu? Então A gente junta o útil ao agradável né? Eu gosto de fazer Vocês gostam de assistir Entendeu? E eu posso ajudar com informações Ou Apenas fazer vocês dar risada Porque eu não gosto de fazer vídeo triste Eu gosto de fazer vídeo engraçado Entendeu? Porque ninguém gosta de De assistir um vídeo triste né? Tô ligado Por isso que eu tento fazer Os vídeos engraçados aí pra vocês né? Nem sempre eu consigo Mas eu tento Entendeu? Né tipinho? Então galera E é uma coisa que Vicia também Você começa a fazer vídeo Você não Parece que não consegue mais parar E uma coisa vai puxando a outra Entendeu? Então Chegamos aí 100 mil inscritos E não vamos parar Até onde eu tiver Forças aí pra fazer vídeo E eu vou tentar fazer Luan Luan Para de graça moleque Senta direitinho aí Ajuda papai a dobrar roupa Vai Ajuda papai Dobre o seu O que você sabe aqui ó Dobre o seu Tipinho Então galera É isso Muito obrigado mesmo De coração Muito obrigado A vocês que se inscreveram Que compartilharam Que Não deixam de assistir Nenhum vídeo Assim que eu posto o vídeo Você já Aperta o botão lá Pra assistir Entendeu? E eu fico muito Muito feliz mesmo De saber que Tantas Tantas pessoas Tantas pessoas Gostam dos meus vídeos Cara É Sei lá Eu não Não dá nem pra acreditar Até a hora Entendeu? Mas É isso Vamos Tentar agora Sempre fazer mais vídeos Pra vocês Beleza galera? Então Dobrar a roupa Que não tá fácil Rapaziada Acho que eu Vou dar um acelero Aqui nessas roupas Porque tem várias coisas Pra eu fazer ainda hoje Mas Antes de eu Continuar com o vídeo Quem me acompanha Aqui no canal Faz tempo Deve estar se perguntando Pô Rodela O que aconteceu Com o quarto das crianças? Que aqui onde a gente tá Era o quarto dos moleques Pode procurar nos meus vídeos Que Aqui era o quarto deles Mas O que acontece galera? Nós decidimos fazer uma sala aqui Porque a gente não tinha sala Certo? Aí quando vem gente em casa Quando vem visita Fica muito apertado Pra receber as pessoas Só ali na cozinha Né? Então conversando com a mulher Falou Vamos fazer uma sala aqui E o quartinho lá da frente Faz o quartinho Do Léo no caso Né? Então por isso que tá desse jeito Ó Vou mostrar pra vocês Aqui o jeito que tá Aqui era o quarto dos moleques Né? Então agora ficou assim Ó A gente Tá esperando chegar O sofá Porque ó Comprei o tapete Já comprei um tapete Cortina Comprei um sofá Né? Vou pôr o sofá aqui Certo? E comprei uma rack nova Pra pôr ali Vou comprar uma cadeira separada Talvez pra pôr ali Não sei direito Quando vai ficar a decoração Aqui da sala Mas enfim Vai ser a sala nossa Esta, né? Os brinquedos do Luan Talvez eu vou pôr nesse canto Aqui, ó A gente vai ver depois E aí O Luan Ele dorme comigo ainda Na cama lá, né? No outro quarto Então por isso que Por enquanto Ele vai continuar dormindo lá com a gente E as coisas que estavam ali Nós fizemos o quarto do Léo Que tá aqui, ó Tá vendo? Joguei a beliche pra cá Né? Tô com esses brinquedos aqui, ó Esse aqui, ó Esse carrinho aqui Eu vou ter que dar embora Ele, o Luan não brinca mais Só a motinha aqui ainda não Então esse aqui Eu não sei nem Nem onde eu vou Pra quem dá Isso aqui, né? Dá pro Tel Hã? Dá pro Tel Dá pro Tel? Pode dar pro Tel? Aí tá mandando dar pro Tel Que é o priminho dele Vou dar pro Tel então Vê se a tia quer, né? Dá de ovo, né? Então, aí, ó Joguei a mesa do computador Né? Então, o Léo Como ele já tem 12 anos É... Ele vai ter um pouco mais De privacidade também, né? No quartinho dele aqui Tem ar-condicionado Tem tudo Ele fica mais à vontade, né? E outra Aqui se ele quiser Fazer as coisas dele Já tá mais sossegado No quartinho dele Agora, quando o Luan Tiver um pouco maior Daqui uns 2, 3 anos Eu não sei o que eu vou fazer Talvez, sei lá É... Aí depois eu penso Que eu faço Mas por enquanto é isso Eu joguei o quarto do Léo pra cá Né? E... E ali vai ser a nossa sala agora Beleza, galera? Só pra... Informar a vocês Que aqui é assim Eu mostro a minha vida, né? Aqui é a daily vlog Eu mostro a minha vida Não adianta Eu tenho que... Eu tenho que mostrar O que acontece, ó Se liga o tanto de lixo Que eu tenho pra jogar aqui, ó Vocês tá achando Que é brincadeira? Ó Tudo isso aqui é lixo Menos a bicicleta A bicicletinha do Luan não Mas o resto que tá ali, ó É tudo lixo Que eu vou ter que jogar Tá vendo? Esses aqui ainda, ó Tem alguns lixos Igual esses... Ó A impressora novinha Mas não presta Esse... Panela de arroz que pifou Alguns desses lixos Tem o dia certo Pra eu tacar aqui no prédio É uma quarta-feira do mês Só tem que ver o dia Agora Esses móveis maior Aqueles bebedou Aqueles negócios Eu tenho que pagar Pra jogar fora Né? Aqui onde eu moro Em Nagoya Eu não conheço ninguém Que pegue Assim Só pra reciclar Igual lá onde o Polaco mora Tem um cara lá que pega Mas aqui em Nagoya Eu não conheço Ninguém que pegue Isso aí sem eu ter que pagar Beleza? Mas enfim É isto Bom galera Então É... Agora creio eu Que já vamos voltar É... Diretamente Indo para a loja De roupas E aí eu volto a falar com vocês No caminho da loja de roupas E vou mostrar aí Eu comprando a... Uma beca Comprando uma beca Comprando uma roupa aí Do naipe Pra poder ir na formatura Do moleque Beleza galera? Então Segue o vídeo É um segundo A gente já volta aí Falou? E aí galera Chegamos aqui na loja Das roupas de grife Roupa cara Roupa de patrão Entendeu? Vamos ver se o dinheiro Do rodela Dá pra comprar uma roupinha aí Pra ir nessa formatura Nessa loja aqui galera Se liga A OK É uma rede de lojas Que vende esses bagulhinhos Desculpa pelo áudio Mas porque tá ventando Aqui fora Demorou? Então se bora lá pra dentro Música 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 Bom galera Cheguei em casa agora Como vocês acompanharam aí As compras né Comprei o que tinha que comprar Né Tá tudo aqui Agora nós vamos Vou mostrar pra vocês O que que eu comprei lá Mas antes Vamos trocar as ideias né Assim que eu comecei A experimentar as roupas Eu tava me sentindo Meio Bicho do mato Ali naquele ambiente Sabe? Porque Eu não tô acostumado Com esse tipo de roupa galera O cara começou a me ajudar A me trocar ali Aí eu tava me sentindo Um caipirão mesmo Do mato Entendeu? Aí Coloquei a camisa Depois a parte de cima Não sei se é blazer Se é terno Não sei a diferença Desse negócio Comecei a colocar Aí eu já fui Começou a mudar o ambiente Entendeu? Comecei a me olhar no espelho Que essa beca é diferente Falei Opa Pera aí Entendeu? Aí coloquei a calça A gravatinha Falei Malandro do céu Tem o tipo Entendeu? Deu até vontade De ser rico Maluco Você é doido Como que uma roupa Faz você se sentir Por cima Assim do negócio Né galera Isso aí é cabroso Porque que essa roupa Aqui você se sente Importante Tá ligado? É uma coisa fora de série Mas Na verdade É só As primeiras impressões O que importa É o que tá dentro de você Não é a roupa Que não Não vira nada A roupa terno Carça rasgada A roupa Que a pessoa Está vestindo Não julga nada O que julga é o caráter E a pessoa Se a pessoa do bem Mas que você se sente Importante Você se sente Entendeu? Bom galera Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Quanto que ficou Quanto não ficou Aqui tá o conjunto Né Vieram duas calças E a parte do blazer Terno Não sei a diferença Acho que é blazer Entendeu? Então ele veio Com esse negócio Aqui ó Dentro do saco Vou abrir aqui Não vou Eu não vou colocar Essa roupa hoje aqui não Só amanhã Na formatura Vocês vão me ver Com essa roupa aqui Tá? Então fiquem no aguarde Para assistir o próximo vídeo Entendeu? Então ela veio Aqui dentro do saco Né? Ó Você liga Comprei isso aqui ó Né? Bonitão Duas calças Só isso aqui galera Só isso aqui Custou 49 mil ienes 49 mil ienes É O que que acontece Dá mais ou menos Dá mais ou menos aí Vamos pôr 50 mil ienes Cinco dias de trabalho Aqui no Japão As oito horas Trabalhada Em média Sem hora extra Tá em média galera Não que isso seja Certo Em média Tá? Cinco dias de trabalho Para você comprar um bagulho desse É barato Ou é caro? É caro Não é barato Você tem que trabalhar Cinco dias para comprar um bagulho desse Eu acho caro Entendeu? Mas enfim Tá aqui E Eu vou usar ele umas quatro vezes Que eu sei Né? Como eu já falei A formatura do Léo A entrada na escola Depois ano que vem A formatura do Luan E a entrada na escola do Luan Eu vou usar só isso aqui Isso aqui vai virar o O terno De todas as ocasiões Entendeu? Não vou comprar outro não Você é louco mano? Bago de carro Coisa interessante galera Olha esse sobretudo aqui ó Chique Chiqueteiro sobretudo ó Pra você pôr por cima aí No dia de frio Entendeu? Sobretudo chique pra caramba mano Se eu falar quanto custou isso aqui Vocês não vão acreditar Isso aqui Ele custava 43 mil ienes Tá? Quase o preço desse outro Outra roupa aqui Mas aí ele tava na promoção Por 24 mil ienes Tá? Mas o que acontece? Outra promoção que ele estava tendo lá Se você comprasse um conjunto desse Acima de 40 mil ienes Sabe quanto que você ia pagar Nisso aqui ó Mil ienes Galera 100 ienes Estou ligado? Bom Vamos dar um exemplo Pelo Vamos pôr que isso aqui Custou 50 reais Aí com a promoção Se você comprasse um bagulho desse 50 reais Você ia pagar um real Nisso aqui só Olha o que o cara falou Falou malandro Meus olhos chegam a brilhar E eu falei É tudo nosso Abracei na hora né mano Por 100 reais Cê é louco mano É tudo nosso Entendeu? Aí É Comprei também Eu não tinha nada Tive que comprar do pé e a cabeça Sapato social Nunca tive um bagulho desse Sapatinho social aí ó Chiquetóris né Sapatinho chiquetóris de social 14 mil ienes Mais barato Um dia de serviço com hora extra Aqui no Japão Tá? Sapatinho O que mais que eu precisei comprar? Cabide Ah não Mentira O cabide é dali Enganado A camisa A camisa né galera A camisa aí ó Azulzinha claro Entendeu? No valor de 6 mil ienes 6 mil ienes Essa camisa aqui Tá? Barato E Precisei comprar também Meia Aí ó Meia foi 800 ienes Baratinho Menos de uma hora de serviço E o cinto Que foi 5 mil ienes Um cinto desse também Tá? E a gravata né galera Acho que chegou Ó que susto O que eu estou Fala oi lá ó Oi Cheguei da escola Cheguei da escola né Agora sim É isso que vai formar amanhã Então galera Tive que comprar a gravata também ó 5 mil ienes A gravata Tá? Eita Então Tudo isso aqui junto Ficou 81 mil ienes Galera 81 mil ienes É dinheiro pra caramba Tá? Pode pôr 8 dias de trabalho Bem Assim 8 dias de trabalho As 8 horas né 100 horas né 100 horas extra Em média Então É caro Não é barato isso aqui não Mas tem que ter né Tem que ter uma beca dessa aqui Porque Vai precisar Não tem como Só que eu me dei mal Pelo seguinte Como o meu tamanho É desproporcional Olha o tamanho do japonês Tá? Tinha O conjunto terno aqui Calça O mais barato que tinha Era 30 mil ienes O mais barato Mas não tinha do meu tamanho Do meu tamanho O mais barato que eu achei Foi esse De 50 mil ienes Então Por causa do tamanho Eu tive que gastar 20 mil ienes a mais Entendeu? 2 dias de trabalho a mais Só por causa do tamanho Tá vendo? Então as vezes Você ser alto Depende do país que você mora É Dá trabalho pra você Entendeu? Você tem que gastar mais dinheiro Olha lá Igual pra eu comprar roupa Pra mim aqui Não acha fácil Em qualquer lugar né O padrão de altura japonês É É outro padrão Mas ainda bem que acha né Lembra que você tem que pagar Um pouquinho mais caro Acha E aí ó A roupa tá comprada né A roupa do Léo galera É uma roupa Tipicamente japonesa Certo? Ele pode Ele poderia escolher Tanto vestir um terno Tipo igual o meu Né? Ou A roupa típica japonesa Como é que chama a roupa lá? Hakama 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 Vocês vão ver amanhã O que é um Hakama No outro vídeo Quando eu filmar né É a roupa que você amarra Assim pela cintura Os bagulhos estão diferentes É a típica japonesa né E esse negócio Dessa roupa dele aqui Também não foi barato não viu Foi bem carinha até Depois eu Eu vejo quanto que ficou Com a mulher Acho que foi 30 mil E é pra usar ainda 30 mil ienes né E é pra usar ainda né Então E é alugado né Nem comprado né Tem que pagar Acho que foi 30 mil ienes Pra ele usar uma vez só Entendeu? Três dias de serviço aí Pra alugar a roupa dele Pra formatura Pra usar uma vez só Eu acho que se não me engano Tira foto também Tá incluso no preço Alguma coisa assim E foi mais barato viu Não foi mais caro não Porque tem tudo Quanto é preço lá Pra você alugar essas roupas Né Aí a minha mulher Também precisou comprar roupa Porque ela não tinha roupa social né Que é aqui Cortador de porco Não tem roupa social né mano Teve que comprar O Luan Ele vai pra creche Ele não vai participar não Porque o Luan Lá demora Das nove da manhã Até uma da tarde Então Fica chato É Aí o Luan Ele fica injuriado Então ele não vai Beleza galera Bom mas é isso Acho que eu tinha que mostrar Pra vocês Foi isso Compramos aí as roupinhas Agora é O duro é escolher roupa Com um zóio ruim né Eu não sabia Se isso aqui era preto Se era azul Ficava perguntando Eu não sabia Se isso aqui era preto Se era azulado Tá ligado Porque se eu olho Assim na luz Então dá um Eu falei Que cor que é velho É preto Então é esse mesmo Entendeu Então é isso galera Mas bola pra frente Então Amanhã sai o vídeo Só da formatura Fiquem no aguarde Que o vídeo de hoje Eu vou encerrar por aqui E agora vou dar uma ajeitada Aqui na Nessa Nessas minhas roupas Aqui Dar uma ajeitada Na casa né E é isso Falou Ai Bora Léo O que você vai fazer agora Jogar game né Hã Não vou fazer Ajudar Não Se liga aqui O que o Luan faz O Luan O moleque arrumou Ele gosta de moto Ele ajeita tudo aí Tipinho Bom Então é isso galera Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Fala tchau Léo Tchau Valeu a todos aí Mais uma vez Muito obrigado Pelos 100 mil inscritos Nesse canal Nesse exato momento Que eu tô fazendo agora Já tá com 101 mil inscritos E alguma coisa Você vê O começo do vídeo Era 100 mil Agora no final Já tem 101 mil Entendeu Porque eu fiz um pedaço cedo E outra tarde Valeu galera É nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau